Em relação à pressão que nós, mulheres, sentimos, como foi isso, assim, de, ah, tá há tanto tempo, você se vê no fim de um relacionamento que você, ninguém começa um relacionamento querendo terminar ou achando que vai separar, né? Você casa pra casar e morrer junto. Exato. E como foi isso de, essa pressão mesmo de, meu Deus, 30 anos, vou separar agora? Cara, eu não tive nada. Não, eu tive uma coisa, assim, não tive a pressão dos 30 anos, porque 30 anos também, gente, os 30 são, pra mim, 20, entendeu? São muito jovens. Olha isso daqui. Hoje eu tava num compromisso, a pessoa, eu falei, ai, minhas filhas. Ela falou, filhas? Eu falei, minhas cachochuas. Aí ela falou, eu falei, quantos anos você acha que eu tenho? Ah, uns 20, 22, eu, ai, que gostei. Beijo, dermatologista. Mas eu falei, vou fazer 31. Mas não penso pela idade, eu penso assim, cara, tipo, Claro, você pensa que você vai casar, que você vai, né, estar com aquela pessoa, e de repente aquilo não é mais assim. Então, obviamente, teve o sofrimento de olhar e falar, nossa, então, não é essa pessoa? Tipo, todo esse tempo. Tipo, é, exato. É uma coisa muito doida, a ficha dá uma caída, assim. Mas passa, gente. A verdade é que passa. Tipo, eu sempre passo. Eu vou tranquilizar, porque eu olhava pra mim, a Natália lá, de muitos meses atrás, Fala, ah, agora eu falo, meu Deus, gente, sabe? Tipo, é, são novas descobertas, são novas... É, são fases, né? É, são fases, mas realmente, assim, você tem essa pressão. Eu acho que tem, gente. E, assim, tem a pressão da coisa da mulher, tipo assim, nossa, é que eu tenho uma coisa mais tranquila que eu não penso, assim, ah, engravidar, ter filho. Ainda não veio, ó. Então, assim, se eu fosse a pessoa que eu acho que estaria um pouco mais preocupada pela questão da idade, tal. Você não sonha com isso, não imagina? Não, mas assim, tá falando, ah, eu com o meu ginecologista, não, você não pensa mais daqui um tempinho. Aí ele, né, faz aquele exame, tal. Ok com óvulos, mas se um dia você quiser congelar, se você ainda não tiver planos, vamos congelar, entendeu? Porque vai que um dia você fala, ah, meu sonho. Mas acho que é muito legal a gente comentar sobre isso, porque eu acho que tem muitas mulheres que se prendem ainda num relacionamento. Por quê? Por conta... Mas eu recebi, gente, eu recebi muito... Então, isso que eu falo. Assim, essa... Esse momento da minha vida, do término, e... Cara, foi tão legal, porque eu me aproximei tanto da seguidora, de um jeito tão íntimo, porque é isso, todo mundo quer se relacionar, todo mundo quer encontrar o amor da vida, quer sentir amado, quer amar. Então, eu recebi muitos, assim, muitas directs, assim, ah, eu tô num relacionamento há muito tempo, mas por comodidade, porque eu tenho medo de não achar outra pessoa, sabe? Ou, nossa, vários casos, eu poderia escrever um, sei lá, fazer um podcast sobre isso, entendeu? Porque você idealiza o negócio e fica com aquilo ali. E aí, acho que quando entende que não é aquilo... Cara, é... É frustrante. É o que eu sinto muito, assim, tipo, quanto mais você se conhece, aí você entende o que você merece. Então, eu tô nesse lugar de, assim, cara, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu sou, e o meu filtro tá muito... Deve estar seletivo. Tá, tipo assim, o meu filtro tá... Não, assim, não se pega, entendeu? Mas, tipo, se eu for eventualmente namorar, o meu filtro tá muito, mas... Entendeu? E isso deixa de ser o centro da sua vida também, né? Não, não é o centro, exato. Existe a Natália que viaja, que trabalha, que é amigo, que vive. Não, é o meu objetivo, é isso. Não pode virar um objetivo. Eu acho que a vida tá aí. Tipo, vai... Se for pra acontecer, vai acontecer, vai cruzar uma pessoa, se eu olhar e falar, agrega. Até uma coisa, assim, tipo, que eu tenho na minha cabeça mesmo. Eu olho e falo, tá, essa pessoa... Quer alguma coisa? Não, eu tô com o nariz ruim. Ah, quer? Não, eu tô com o nariz ruim. É... É, assim, o quanto as pessoas... Porque a gente tem que olhar num relacionamento, assim, o quanto aquela pessoa vai te agregar, mas também o quanto você vai agregar. É uma troca, assim, sabe? É uma soma. É uma soma. Precisa ser uma soma. É uma soma, assim. Então, assim, as expectativas... Tem toda aquela coisa, né? É muito doido o relacionamento. A gente faz tanto disso em terapia. Então, você vai olhando com uma lupa, é doido. E é muito doido também, porque... É doido. A burra não faz isso dadinha. É doido, porque você vai olhando coisas que você não percebe. Ou mesmo no término, ou outra coisa. Às vezes, você não para pra avaliar. E é, tipo... Vão cair nas fichas, assim, sabe? E, assim, todo começo é muito legal. O que é quando você está apaixonado. A paixão é muito diferente. A paixão. A paixão é isoladora, gente. Ixi, a paixão... A paixão, gente, viu? A paixão, gente, é doido? É doido. A paixão é uma coisa química. É uma coisa, tipo... Inexplicável, né? É. Mas a paixão passa, né, gente? Aí é aquela coisa de... É comprovado, gente. É comprovado que passa. Passa. O que você tem comprovado. Acho que dura aqui dois anos, né? Dois anos. O Marcos Simeon postou algo muito foda, né? Esses dias aí. Falando sobre paixão e amor, assim, pra vida. O amor que você constrói. Que o amor é construído. É, não. Pra mim é isso. A paixão é uma coisa da conquista. É uma coisa, tipo... Você tem aquele interesse, aquela coisa, aquela chaminha, sabe? E aí, o amor é a coisa que você constrói. É uma coisa de companheirismo. É outra vibe. Não, e não dá pra você ficar com a expectativa de que o relacionamento inteiro vai ser igual ao começo. Não, não é. Nenhum vai ser. Não, gente. É cultivo. O relacionamento é cultivo. É a partir do momento que um tá... Aí tem que ser realmente, tipo, assim, conversa, troca, cultivo. Então, por isso que, às vezes, muitas mulheres ficam nessa pressão mesmo, sabe? E até a coisa de término. Ou... Eu reparo o quanto, tipo, é mais sobre a mulher, assim. Não, assim... Muito! Não tira pra um homem falar... E aí? Você tá bem? Mas você já pensa em namorar? É mais pra mulher falar... E aí? Você não tá namorando? Ai, tá solteira. Tipo, como se fosse uma coisa ruim. Tá solteira. Ou, tipo... Ai, não tem ninguém que queira ela. Ou de uma... Cara, é uma escolha, entendeu? Tipo, você escolhe se você quer estar com alguém, se você não quer estar, se você quer namorar, se você quer dar só uns pés, só... Entendeu? Aham. É sobre você, sua vida, entendeu? Então, tem essa pressão, essa coisa, tipo, bizarra a diferença. Eu percebo também, que é muito mais sempre... Tipo, a mulher... Assim, como que ela tá bem? Como ela tá feliz? Não, não pode. Tipo, não, não pode. Não pode. Eu recebia direct. Tem mais direct boas, mas umas directs assim... Nossa, por que você tá mentindo que você tá bem? Você tá saindo por quê? Tipo assim... Ai, você quer enganar quem? Ai, você quer enganar quem? Tipo assim... Nossa, eu falava... Cara... Assim, o tempo que eu sofri, aí eu não aparecia mesmo. Eu não quero aparecer lá. Mas acabou. E por que que eu vou... Eu nunca fui de fingir, de sorriso amarelo no story. Jamais. Eu só não apareço. Só não tô com vontade de aparecer. E vida que cague, né? Tô triste. Tô triste. Falar, ixi, Cris, hoje... Cor de xoxa. Ou admito aqui. Gente, tô xoxa. Eu só falo, ai, caguei hoje. Não vou aparecer. Não vou compartilhar. Não tenho nada. Gostou. Ou se eu quiser falar sobre a minha tristeza, aí vai ser... Vamos falar, entendeu? Eu acho incrível a Bu, quando compartilha... Nossa, me mostrando junto. É isso. Gera a identificação. Mas tá sendo real. Tá sendo genuíno. De compartilhar aquilo, sabe? Então... Tanto que... Ah, as pessoas, tipo, ficam nessa coisa meio... Ah, que bom que você tá bem. Mas tá bem mesmo. Será? Não, mas olha... Até... Tipo, vai esquecer. A pessoa tá torcendo pra você tá mal. Porque ela... Aí você vai ver. É uma pessoa que já... Aí a pessoa contou. Ah, porque já terminou. E a pessoa durou, sei lá... Passou por dois anos sofrendo. Aham. Entendeu? Mas eu passei, tipo, um mês e meio doido. Entendeu? Então, cada um tem seu tempo. Exato. E não é julgável. E tem gente que não passa, passa dois dias e... E foi ponto, entendeu? Então, realmente tem o seu tempo, assim. Então, tem fórmula. E que bom, né? Eu deveria ter que torcer e falar... Nossa, que bom que você sofreu menos. Ou sofreu por menos tempo, sabe? Mas vocês já repararam que, tipo... Ah, se a gente tá numa roda de amigos. Aí o cara fala... Ah, não, terminei. Ah, não, separei. Ninguém fala nada. Falou, beleza. Ah, vai pegar a mulher agora. Nossa. Agora a mulher fala, separei. Sério? Mas você tá bem. É, te traiu. É, te traiu. É uma outra... É uma outra... É sempre assim. Ah, te traiu. Ou o cara chega pro cara e fala, tipo... Caraca, hein? Você pisou na bolsa. É, tipo... E acabou o assunto. É, tipo... Não, é sempre o que a mulher, né? Que tem a culpa, enfim. É. A culpa e também esse lado mais... Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Tipo, é uma coisa mais... Ah, coitada. Coitada. É frágil, frágil. 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 Nesse lugar. E ele, cara, terminou. Nossa, eu fiquei... Bora, bora. Bora pro rolê. Senti. Senti. As pessoas querendo ver... Tipo, botar uma... Você nem tá... Mas as pessoas querem te botar uma fragilidade. Como se a sua vida dependesse daquele relacionamento. É tipo assim... Acabou, então? Tipo assim... Eu falo, não, gente, eu sou mais do que o meu relacionamento. Do que o meu ex. Entendeu? Aqui tem a Natália. A Natália existe antes de um relacionamento e antes do próximo relacionamento. Entendeu? Profundo, né, galera? Profundo. Mas você lembrava como era isso da conquista? Tipo... Do... Sabe? Do charme. Aquela chaminha, né? Da até calor. Você tá com calor. Eu tô tranquila, Ana. Ai, eu tô de boa. Tchau. 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 Tchau.